Fala galera! Bebeza? Falar um pouco aqui sobre a moto Já estou há mais ou menos uns dois meses Vai fazer três meses E acho que já dá para ter uma noção do uso da moto, do comportamento dela Peguei ela com 30 mil A moto peguei usada Hoje ela vai fazer... Já fez 33 mil Ou seja, já rodei 3 mil km com ela Já fiz algumas viagens, alguns passeios E... O que eu tenho a dizer? Primeiro, o conforto Cara... Essa moto é muito confortável Principalmente com o banco Com esse banco que eu estou usando aqui Que é o banco Pedrinho Alguns conhecem como banco tipo Sela É... O banco original dela não é muito confortável Posso tratar de ser duro Muito duro A espuma é muito dura Muito rígida Mas... Se você conseguir trocar o banco dela E colocar esse Pedrinho A moto fica show Então... A suspensão dela absorve bem os impactos Ou se tratar de uma moto alta, né? Você quase não sente a irregularidade do piso Então... Isso torna ela muito confortável Principalmente para o piloto e tanto para o garupa Isso é um ponto positivo na moto É... Outra coisa Consumo Cara... É... Eu me surpreendo com o consumo dessa moto Porque se você andar de boas Respeitando os limites da via Ela vai andar aí uns 400km com o tanque Ou mais Tem gente que faz mais Eu ainda não fiz algumas médias, mas... Estou rodando quase isso Pelo que eu tenho marcado aqui no rodômetro Estou fazendo quase isso com o tanque Para mim está sendo ótimo Como eu estava querendo economia Então... Para mim é vantagem É... Como eu falei Já fiz algumas viagens Para viajar também é excelente Ela... Só não tem tanto arranque para ultrapassagem Você tem que tomar um pouco mais de cuidado Nas ultrapassagens Mas... Ela não... Aqueles 50... 50 cemindradas a mais da XRF Faz a diferença nessa hora Mas não é algo que... Que... Faça... É... A moto... Ser ruim Pelo contrário A moto é muito boa Mas... Você tem que ter um pouco de cuidado A moto é muito boa Mas... Você tem que ter um pouco de cuidado Então... Mas não vejo isso como um problema Isso é... A moto A moto é... Assim... Ela... A gente tem que entender Que ela é um pouco mais fraca Por isso que... Não dá para comparar... Para... Para velocidade final Entre as duas motos São motos diferentes Motores diferentes Se ainda tivesse a mesma cilindrada A mesma cavalaria Ainda... Podia fazer... O comparativo Né? Mas não dá A Tenerife sempre vai ficar um pouco atrás Deste daí Não é algo absurdo Mas... Convenhamos, né? Parar aqui na sombra Solta demais Vai, vai Falando na XRE Uma coisa bem legal também É o painel Que aí acende aqui O modo econômico Quando você está dirigindo de boas Isso é bastante legal Porque aí você... Dá... Um parâmetro Para você... Ela disse Quando você está andando economicamente Isso é bastante legal É bem interessante Outra coisa É... Acredito que peças Para ela Não serão Problemas Mas... Como o pessoal disse A Yamaha é difícil de achar peça Cara... Cara... Acredito que a Kawasaki e a Suzuki Sejam mais difíceis ainda É... É questão de procurar De... Quando não tiver... Em algum lugar Procurar Se tem... Paralela Aqui mesmo só tem uma... Concessionária E a Yamaha É complicado Mas... Não é impossível Né? Ah... O trânsito aqui é sempre... Caótico Principalmente a galera que é a estação Aqui desse lado Aí para o trânsito todo Porque a... 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 A rua é pequena É... Complicado aqui Vé... Deveiam ter largado já Pra lá Essa... Parte aqui É... Horrível É isso aí É uma moto muito boa Eu gostei muito do ampejador também Que já vem nela Isso é... Bem legal Nas... XR antigas Novinha É... Detalhes que fazem a diferença Né? O farol dela Ilumina muito O farol duplo Sem comparação À noite parece que A gente tá num carro Uma coisa que dizem é que o... O... O quadro dela trinca Eu acredito eu que... As novas agora A partir de 2016 Já não tem esse problema Eu tava até olhando Eu tava até olhando Na semana Quando eu fui lavar Ela tem um... Tipo um reforçozinho No quadro Isso... Acho que não precisa mais Apesar que a minha já tem Ela já veio O antigo dono já tinha colocado O... O reforço de quadro nela Acredito que isso já tenha sido resolvido Sem ir aqui Sem ir aqui Ai... Trânsito dessa hora Dia de sábado É... Os caras passam e não adianta Poxa... Sinal tudo aberto Aí... O trânsito não anda Fica feio a de carro Ainda fecharam ali a... A avenida A complicar ainda mais A vida Acho que na próxima semana Eu vou estar lançando um vídeo aí Mostrando os acessórios Que eu já tenho nela Alguns que eu coloquei Outros que já vieram Fazer um vídeo bacana aí pra vocês Tchau